Alexandre XRE300 Curtindo paisagem da Mata Sul de Pernambuco Mais um vídeo do nosso passeio até Piranhas, Alagoas Estamos próximos de Canhotinho, Pernambuco Curta nossa viagem Prefeitura de Quipapá Aqui deve ser um distrito de Quipapá Olha o rombo da Versys Temperatura agradável Cabanha Divina Vila 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 Calma Vila Parana Vila Tchau 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 Ele está fazendo fazenda, fazenda e fazenda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Churrascaria e pousada Mister Boy. Churrascaria e pousada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí se eles entram, onde é que eles entram. Acho que eles vão para tomar café aqui. Eles entraram? Não. Em frente. Chegou. Mister Boy. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Então tá melhor descer agora. Eita porra. Meu velho. É nóis. Olha aí. Verses, verses, verses. Viu quanto é a gasolina aí? R$6,50 foi? R$8,88. Ah, daqui eu não vi não. R$8,88. Mas não é aditivada não. Não é pódio não. Show de bala meu velho. Vamos lá. Vamos forrar a barriga. Agora é hora de virar. Motociclistas comelantes. Motociclistas comelantes. Motociclistas comelantes.